Os crocodilos devoram o corpo do cozinheiro. O cozinheiro não tem dificuldade em matar os crocodilos menores, pois ainda estão inconscientes por causa dos tranquilizantes. Mas quando ele chega na crocodilo de 10 metros, ela acorda e de repente o ataca. As cordas que estão prendendo ela não são fortes o suficiente para contê-la. A crocodilo as arrebenta em segundos e salta em direção às pessoas que estavam tentando matá-la. Enquanto luta, ela acidentalmente quebra um telhado com a cauda, fazendo com que o cozinheiro caia dentro da piscina onde estão os outros crocodilos. Eles então violentamente vão para cima dele, consequentemente devorando o seu corpo. Enquanto os trabalhadores estão distraídos, a crocodilo acaba fugindo por um portão. Zaw entra em pânico e culpa os funcionários por serem descuidados. Curta, comenta se quer continuação e segue para não perder nada.